Estamos aqui no interior de São Paulo, em Amparo, no viveiro de árvores de grande porte Atriz, para mostrar para vocês quatro diferentes padrões de mudas que podem ser utilizadas na arborização urbana ou com potencial para. O primeiro padrão de mudas que eu vou estar mostrando para vocês são as mudas produzidas em embalagens de um litro a dois litros, altura variando de 80 centímetros a um metro e meio e DAP inferior a um centímetro. São mudas que têm a vantagem do custo, são um custo mais baixo para a implantação e desvantagem, maior taxa de mortalidade e maior tempo para atingir a fase adulta. Segundo padrão de mudas, são as plantas produzidas em embalagem de 18 a 25 litros, altura variando de 1,80 a 2,20 metros e DAP igual ou inferior a 2 centímetros. Vantagens da utilização desse tipo de muda. A fase juvenil dela já foi feita no viveiro, ela apresenta um custo compatível com seu tamanho, não tem a formação da copa, obviamente, e você tem um comprometimento em alguns momentos, dependendo do volume da embalagem utilizada, um certo enovelamento do sistema radicular, o que pode comprometer o desenvolvimento das mudas no campo. Por isso, a vantagem é que todo viveiro de produção de árvores tem que ter diferentes padrões de mudas para saber o momento exato de estar transplantando um lote. O terceiro padrão de mudas que eu quero mostrar para vocês são as mudas produzidas em embalagens de 80 a 100 litros. São mudas que têm altura variando de 2,5 metros a 3,5 metros, DAP de 3 até 7 centímetros. Vantagem da utilização dessas mudas. As plantas estão em recipientes onde o sistema radicular encontra um volume adequado para o seu desenvolvimento. Consequentemente, o estabelecimento dessa muda no campo é muito vantajoso. Você tem também uma vantagem grande que é a formação da copa. Você é uma planta que já vai para a área urbana com a formação de uma copa, que pode variar de 80 centímetros até 1,20 metro. O quarto e último padrão de mudas que eu quero mostrar para vocês são as mudas quase adultas. São plantas que variam altura de 3,5 a 5,5 metros. Apresentam um DAP de 7 até 15 centímetros, variando a espécie, correto? Já apresentam uma floração, um volume de copa bem interessante. Seria quase uma árvore pronta já para o meio urbano. Vantagem dela. Como a gente já comentou, uma árvore pronta já para exercer todas as funções que uma árvore no meio urbano exerce. Desvantagens. O custo é uma árvore mais cara e ela tem uma adaptação pelo processo de sangria que ela faz, que a gente precisa fazer no viver. Então você tem uma determinada manutenção mais específica no meio urbano para o sucesso dessa planta. Correto? Esses são os quatro tipos de padrões de mudas que são produzidos aqui na atriz. Na verdade, o padrão varia muito de viveiro para viveiro. Por isso que é fundamental uma padronização nisso para auxiliar e facilitar a escolha do padrão ideal para o seu projeto, para o seu plano de arborização urbana. Sem esquecer que antes da escolha do padrão, é fundamental antes definir as espécies mais adequadas para a sua área, para a sua região, para a sua cidade.